e fala galera e aí moçada mas é a dama e eu não tô e aqui é o outro lado do taiá da onde eu moro para onde eu caço é para lá eu tô vindo aqui ver se eu pego o moco olha essa roça aí galera ó o dono aqui é bem zeloso viu ó e nipinha né galera não lembra não mais aqui era arroz no começo da temporada aqui vou deixar um card aí aqui em cima a gente veio caçar aqui toque que tiveram arroz ao pessoal plantar roça tamanho da roça aí ó e aí galera galera vamos dar vocês para assistir esse vídeo caçada de mócó a montagem lá se eu pego um para nós tá bom já deixa o like quem não é inscrito se inscreve acompanha essa brincadeira aí chegar lá no mocosal lá nos pedregal lá eu volto a mostrar para vocês tá bom e deixa eu ir aqui devagarzinho acompanha aí e aí galera cheguei a caminhada boa eu passei em dois pontos ali muito bom mas eu vim esperar aqui nesse aqui ó e vamos ver o que que pinta aí para nós e aí 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 fala fala galera moçada rapaziada a galera a sala de hoje e aí não rendeu nada mesmo e não nada não viu só uma volta no mato mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu fiquei esperando lá em cima no mocosalzinho e aí só apareceu um filhote e fiquei até quatro quarenta aí e aí aí vem pra cá fica um pouquinho aqui e aí e aí e aí galera olha aqui ó a quantidade de coisa que tem aqui ó e e cocô aí de branca aí não sei de que é não mas sei que o bicho deitou por ali ó uma só ali fez daqui cama viu esse é um bicho grande né o pessoal disse que pra cá tem na onça vermelha né eu nunca vi não mas há comentários que existe esse tipo de bicho aqui deixa eu dar uma saída aí ó muita bosta de mocó e essa bosta aí provavelmente de um felino né ou pode ser de raposa também bem talhadão mesmo galera ó vou dar uma esperadinha aqui mas já tô indo embora já agradecendo a vocês né que acompanharam o vídeo vou ficar aí com essas imagens aí e o bom rei tá indo embora deixa eu ir pra próxima vez aí quem sabe a gente consegue algum a parte levar alguma coisa pra casa né vou esperar aqui mais uns 10 15 minutinhos se não aparecer nada tô finalizando o vídeo aqui Deus abençoe vocês tía 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 tía